Descubra o segredo para um banheiro cheiroso por até 30 dias, é isso mesmo pessoal, com apenas dois produtos, você não vai precisar mais comprar produto caro e ainda vai deixar seu banheiro muito cheiroso. É uma dica incrível, vamos lá? Primeiramente você vai precisar de detergente, uma garrafa, metade da garrafa já é o suficiente, tá? Ela tá um pouquinho acima da metade aqui, mas essa quantidade aqui é o suficiente. A gente vai precisar também de desinfetante, tá? Qualquer desinfetante da sua preferência é o suficiente. A gente vai misturar somente esses dois ingredientes, caso você queira potencializar essa mistura, você pode estar adicionando vinagre de álcool. O vinagre de álcool vai potencializar essa mistura aí, tornando a solução muito mais poderosa, mas o desinfetante aqui por si só já vai tornar essa solução muito boa. Estou misturando aqui, mas é importante que você não encha esse recipiente até a boca, vou deixar pelo menos uns três dedos aqui, justamente porque a gente vai precisar fazer o próximo passo, tá? Estou fechando aqui, você vai fechar, lembre-se de fechar porque a gente vai virar esse recipiente de cabeça pra baixo. Aí você deve estar se perguntando por que virar de cabeça pra baixo. Agora vai vir um macete, tá? Lembre-se de fechar. A gente vai fazer pequenos furos aqui no fundo da garrafa, tá? É importante que esses furos sejam muito pequenos. Eu vou usar aqui um clips de papel, vou esquentar a ponta desse clips do ferrinho pra fazer esses pequenos furos. Quanto mais furos você fizer, mais rápido vai ser o produto, ele vai terminar mais rápido. Então eu aconselho pra você que você faça poucos furos mesmo, tá? Eu vou fazer aqui uns 10 furos, mas lembrando que esses 10 furos já é muito, então eu aconselho aí pra você fazer pelo menos uns 3 a 5 furos no máximo, tá? Lembrando que o furo ele tem que ser bem pequenininho, pra que o produto ele dure por bastante tempo. Você tá vendo que eu tô até fazendo, esquentando o clips na vela, né? Uma vela aromática que eu ensinei a fazer aqui no canal também. Caso você queira aprender a fazer essa vela, só vê os nossos vídeos aí que eu ensino, tá? É uma vela aromática que vai deixar seu ambiente muito cheiroso também. Você pode fazer com ingredientes aí da sua casa. Então a gente vai fazer esses furos, tá? Deixando, lembrando que os furos, quanto menor o furo, mais tempo vai durar a nossa receita, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Você tá vendo que eu tô testando aqui, você tá vendo que ele tá saindo com um fluxo muito alto. Então não é esse fluxo que eu recomendo pra vocês, eu recomendo que você faça menos furos mesmo. E agora a gente vai inserir esse recipiente dentro da caixa acoplada, tá? E você pode fechar, tá? E agora você vai deixar ele aqui agindo, tá? E toda vez que você der descarga, já vai sair o produto, tá? O produto ele vai deixar um cheiro muito agradável, vai desinfectar todo o vaso. E vai deixar um cheirinho muito gostoso no banheiro. Lembrando que essa primeira descarga eu dei com menos de dois minutos, então saiu assim. Mas depois que fica um bom tempo, você vai ver que a água vai sair até com uma coloração diferente. E o cheiro vai sair muito, muito, muito forte. Com um cheirinho bem agradável. Vai deixar seu banheiro bem cheiroso mesmo. Então é isso, pessoal. Pra essas e outras dicas, continue acompanhando. Compartilhe. E continue acompanhando a gente. Valeu!